Isabela, aonde você tá indo? Na casa do seu gênio Seu gênio é o seu avô, o biso do pacotinho Ele é conhecido como genário pescador, genário caçador, genário contador de causas Isso aí deve sair cada lorota daí, hein? Será que ele tá aí? Porque ele dá um desperdinho Também não ligou antes, né? Pra saber Sei não, hein? Isabela, ele é... ele conta a causa de caçador? É Não devia ser nada Quando a pessoa fala que é caçador, pescador, não é nada Ele não é pescador, ele é Será que ele tá aberto aqui, ó? Tá bom A gente marcha, não tem ninguém, né? Aqui! Aí, ó Você trouxe ela? E aí, vô? Ah, tudo bem, tá bom? Eu tô Viu, vô, como é que tá? Graças a Deus, eu tô bem Diz que é o gênio pescador, o gênio caçador Tá bom, filho? Bom, graças a Deus Só Deus que abençoe Entra pra dentro Entra aí E como é que eu vou tá? Agora tá bom, acabou a tontura Acabou? Graças a Deus, hein, vô? Isso aqui só, ó Aí Aí pôs o marcapasso Então, acabou tudo Graças a Deus É isso aí Parou de ficar assustando, então, Isabel? Parou Mas aquelas tonturas Era por conta do coração? É É Falta de sangue no corpo É Dava um branco É, como é falta de oxigênio no cérebro Ixi Tá tão bom Que ele tá dando até perdido em todo mundo, né, vô? É, eu quero ir, vô Porque voltou pro rancho pescar? Tá dando perdido Então, onde eu li, eu fui fazer isso aqui, Gui, ó Ó Esse negocinho aqui, aqui, tá vendo isso aqui, ó Aqui, ele é engatado ali, tá vendo? Esse ia ter um anelzinho ali, ó É Pra não chover dentro Eu baixei aqui pra tirar aquilo ali Fui de focinho aí, cara Raiou tudo o óculos É E isso aqui? Olha aí, o homem tá cheio de ralados, Isabel Aqui eu fui buscar o remédio no mato lá Enrosquei numa raiz e caiu Foi o dia que ele sumiu e deixou todo mundo procurando Aí voltou assim O senhor já voltou a pescar, então? Hã? Já voltou a pescar? Tá melhor voltar a pescar Não, eu fiz isso aqui faz o quê? Faz oito dias? Ah, isso é bela Olha ela, ela tá aqui Que bonitinha Que bonitinha Tá aqui, senta aí, Gui Tudo bem? Tá bem, né, agradeço você Eu acho que vai me matar a vontade da tia Tudo bem? Tudo bem, você, tá bom? Eu vou matar a vontade da tia Mas, Loxa, ela tava em casa Eu vim buscar ela aqui nesta feira Ah, é? É Ela tá lá com você? Ela tá, eu vou lá comigo Matou, voltando? Matou, mas ela agora chorando Ela não... Já tá chorando pra voltar? Ah, ela não quer voltar pra cá, não Ela quer ficar lá com a Isabela Ah, é? Ah, ela quer Ficar lá com a Isabela Olha como é que faz E ela tem a escolinha dela Foi ela que criou, viu, Gui Isso aí é que ela faz Então, eu falei pra ela Se sua mãe deixar Se sua mãe deixar você morar com nós Ela mora, mas é Mas também, ó Ela come o dia inteiro Chocolate Pipoca É, tudo gigante Lá é muito caro E não pode ficar comendo Não é devido ser caro É que não pode Tem que comer arroz e feijão Porque o dentista lá Pega muito no pé, né? Tem que comer arroz e feijão E você tá comendo arroz e feijão? Eu? É Eu como tudo E como? Ô, pô, você deu uma engordadinha, né? Tá bem, né? Ficou velho, fica paregudo Mas é que eu comi agora Tô com o cabote assado Mas já almoçou, já? Agora, de tarde da manhã Tá pra falar pra mim, hein? Nós vamos Você já comeu o cabote assado, Gui? Eu já A Isabela, ela só faz essas coisas em casa É cabotear, é berinjela Eu não aguento mais É uma delícia Eu tenho que sair pra casa dos outros Pra comer outro tipo de comida Pelo amor de Deus Quem é que faz, seu pai? É? Ela só faz giló, cabotear É delícia, rapaz É delícia Tudo que eu gosto Tem mais berinjela Que mais com o de berinjela ali, rapaz? Não Tem berinjela Ah, já tá acabando, né? Porque agora eu tô deixando Aqui tá no pé lá Tem duas bitelonas Pra madurar Pra me tirar a semente Não perde a semente É branca daquela Então tem uma horta ali Eu acho que eu nunca comi Tá vendo? Não, vem Vamos lá ver a horta Não, eu já cortei E a uva? Tem ela na... Não é época Eu gostei Eu gostei Agora tem uma... Eu tenho porão Ah, tá Mas acho que... Não sei nem se chega madura Ela mostra, né? Tá bonifinho Olha aí Isso aí é de fazer um chá, não é? Oraí por nove O que é isso aí? Oraí por nove Oraí por nove Oraí por nós? Agora se deixar ele vai ficar que nem um... O meu avô, gente Ele faz xarope de tudo quanto é herda Agora você tem que ir cortando E cortando ele vai ficar desse tamanhinho aí, ó Olha, a horta é bem... Ô, amor A horta do seu avô é bem mais caprichada que a do meu pai A do meu pai é meio lambão Comprei muda disso, disso aqui, ó Tá vendo? Aí o pezão que deu Isso aí, o que que é? Deu vira em gelabrando Deus me livre Dá até dor de barriga Olha lá Ah, ainda tem... Ela não tem uma pique-pique Aqui, ó Tem uma boa aí Não, muito pique-pique Muito pequenininha, avô Aqui, ó Aqui tem duas grandonas Que é pra ter laçamento Agora aqui eu vou formar um cabelo Aqui tem que agarrar ela, ó Aqui era um pé Lá no meu pai tem tomatinho Tem tomatinho? Minha mãe colhe Seu pai... E moranguinho também tem Seu pai sabe aí o Meirão Catalônia? Você conhece o Meirão Catalônia? Ele conhece? Eu não conheço, não Rapaz, afogado Aqui é uma grandona, senhor Isso é pra semente O Catalônia... Ah, essa aqui eu vou pegar semente? Vou pegar semente O Catalônia fica dessa altura, assim, ó Tanto você come de salada Que nem você come ele afogado Afogado é melhor do que chicore É mesmo? É demais, irmão Ô, vô, como é que chama isso aqui? Arru Arru Olha o cabelete Olha aqui, tá vendo, ó Aí, galerinha Essa é a horta do Sr. Gênero Olha o tamanho dela aqui Porque ela não cresce muito, ó Olha aqui Tá vendo? Fica desse tamanho aqui, ó É enorme, sério Aqui eu tirei semente Que deram pra tirar semente Era desse tamanhinho, assim, ó Falei, isso aqui não vai nem nascer Nasceu tudo Olha o pé de mamão, meu Eu vou largar ele Pé de mamão O mamão também ele cresce em todo lugar, né? Parece... Parece... Esse aqui eu vou largar Porque ele é macho Parece braquiara Ele é macho? Macho, ó E como você sabe? Porque ele já tá soltando o botão pra flor Ah, tá É botãozinho pra flor Ué, mas tem macho e tem fêmea? Tem Tem aquele de cordão Eu não sabia não Eu não sabia disso aí não também, né? Isso aqui é arnica, ó É Arnica, isso aqui você faz Então você toma o sumo dela A pontada Qual é que é a pontada que você tem no corpo? Se não, você pega a folha dela A folha no álcool É E com o garoço de abacate ralado Onde você toma uma pancada Você passa o álcool É aquela ali eu conheço Aquela ali é babosa, né? Aquela ali é babosa Ih, é outro vermelhão, rapaz É ótimo, pois A babosa É outro vermelhão, isso aí, rapaz Nossa, tem mais uma casa aqui no fundo? É a piscininha Isso aqui Isso aqui é um remedhão Quando você toma uma queimadura Você corta ela ali, ó Passa aquela babosa E é bom pro estômago, gastrite Essas coisas, né? Não é estérgio? Isso aí é uma beleza Ai, vai soltando flor de novo, gente Aí E o que é esse aqui? Essa é essa É a planta aqui É a orquídea A Isabela ganhou um monte A Isabela ganhou um monte de orquídea Isso aqui é pra água, ó Tá vendo, ó Olha lá Onde eu comei no vasinho Olha lá O que é isso aqui, seu Jair? É uma plantinha Essa aqui é Tem lugar de você plantar lá no irmão cravo? Tudo de irmão cravo, ó Olha só, mas não tem lá, não tem nada De irmão cravo, ó É É bom pra mim É uma plantinha de jabuticaba aqui, cara Olha ali a parreira Olha aqui, Gui, fora, ó Olha aí Essa aqui, o que que é? Jabuticaba É aí Caramba, tem tudo aqui Oi, Isabela, vem cá Tem tudo aqui Tem tudo E o que não tem, ele sai no mato pra procurar, né, Rita? Aí vai trazendo tudo pra cá E some Sabe o que que é isso aqui? Sabugueiro Sabe o que que é o sabugueiro? É pra tudo Pra cataporra, sarampo, pra tudo Olha isso aqui, ó É uma Tem não É uma farmácia natural aqui Vem cá, tem lugar de plantar Vou te falar pra você Tudo Aí, galera, deixa nos comentários aí, ó Quem gosta desse tipo de farmácia natural